que nesses dias, quando está com a ansiedade muito alta, me alimento forçado mesmo, mas evito de comer muitos alimentos, porque parece que não desce. Porém, dou uma melhorada na ansiedade e volto à vontade de comer tudo que eu mais gosto. Por isso, eu queria entender se eu tenho ou não fagofobia. Tá bom, Diogo. Se você tem medo de engolir em algum momento, tem medo de engolir em algum momento, que é mediado pela sua ansiedade, tem cara que sim. Por quê? Porque a ansiedade vai ser um grande termômetro. Um grande termômetro. Se fosse algo físico, e você já me disse que sim, já fez endoscopia, não tem nada ali, parava. Ou tinha ou não tinha. Você já relaciona, dane, quando eu tenho ansiedade, piora. Então, quando eu tenho ansiedade, piora, quer dizer que esse medo está aí relacionado com a sua ansiedade. Talvez a gente não precise chamar exatamente de fagofobia, se você não quiser. Não tem problema nenhum com nomear ou não nomear. Não muda o fato de que, quando estou ansioso, tenho mais dificuldades para comer. Então, aonde a gente vai, vai na ansiedade. Vai nessa ansiedade. Vai nessa ansiedade. Obrigado.